Rodrigo, o que você vê, voltando para você como empreendedor e como principal executivo do negócio, há sete anos, qual foi o desafio do Rodrigo, empreendedor, executivo, para escalar esse negócio? Porque logo no começo do nosso bate-papo, você falou, ah, eu pensei em montar um negócio que tivesse 20, 30 pessoas, e acho que foi um pouco mais do que isso que vocês chegaram. Então, conta um pouco o que foi a dificuldade, e outra, não é tão comum você ter um fundador CEO por tantos anos, num negócio que de fato vingou e deu certo, cresceu. Então, quais foram os desafios do Rodrigo, empreendedor, executivo, como skill para aprender, para escalar junto com a empresa e não segurar a empresa no seu desenvolvimento? Pô, essas são as perguntas que a gente se faz, eu converso com bastante founder, ele vai falar, cara, como é que está aí? Está doendo também assim, está doendo aqui, porque é uma, você sabe disso, Léo, é uma atribuição muito sozinha, muito solitária. Então, às vezes você fala, cara, eu preciso demitir tantas pessoas na pandemia, a gente fez um corte agora, foi o pior momento da minha vida. Com quem que eu compartilho isso? Então, você acaba conversando com outros founders também, estão nesse negócio, né? O que que, estou há sete anos como fundador, eu virei o CEO da empresa mesmo, né? Quando eu saí do Itaú, o meu sonho era montar uma empresa onde eu fosse completamente diferente do cargo de executivo do Itaú. Sete anos depois, eu estou me vendo fazendo coisas que eu fazia no Itaú como executivo, né? Porque a empresa acaba passando por fases diferentes, então você vai ter que ir se moldando, né? Inclusive, agora teve uma festa de sete anos a vindo, a gente fez digital, e uma das pessoas que está com a gente há bastante tempo falou, pô, cara, eu sinto falta de você conversar com a gente, porque lá no começo você estava com a gente, a gente podia falar, papo reto, eu falei, cara, eu também sinto falta, cara, também sinto falta. Só que eu tento te falar, com a maior necessidade possível, que meu papel mudou muito na Vindy, né? Não dá para eu ficar escrevendo simplesmente artigo mais, não dá para eu cuidar de micro coisas, apesar de eu achar muito importante cuidar de algumas coisas micro, mas são importantes, você perde um pouco desse estilo de founder e acaba virando executivo. E aí executivo, cara, ser executivo da empresa que você fundou, você acaba tendo alguns sofrimentos, né? Tipo, cara, querer resolver tudo pela cultura, querer dar uma bypassada em alguns processos, querer passar por cima de alguns gerentes que estão no aprendizado também, só que eu me policei bastante nos últimos sete meses, oito meses, assim, onde a Vindy cresceu muito mesmo, e eu falei, cara, agora tenho que realmente mudar, eu não posso colocar a mão em algumas coisas que eu colocava. Ter uma visão muito mais sobre dados mesmo, então, decidir sobre dados, putz, preciso trazer uma pessoa de, sei lá, dois tech leads novos. Puta, vamos, cara, vamos tentar decidir, olhando os números aqui, precisa mesmo, né? E isso tem uma mudança de mentalidade, tá, cara? Porque você sofre, né? Porque eu sou fundador, muitas vezes está lá, um exemplo clássico, Léo, a gente mudou de prédio agora, e, cara, eu fiquei numa ânsia pra, puta, o prédio tem que ter a nossa cara, nossa, sabe, nossas cores, nossa cultura e tal, só que, cara, não faz sentido eu fazer isso mais. Pô, já tem uma equipe muito boa embaixo de mim que tem que cuidar disso, eles são detentores da cultura comigo, então, tipo, deixei de lado e muitas vezes eles iam pedir, pô, quem você acha da parede? Falei, cara, está com vocês. Pô, quem você acha do quadro? Cara, está com vocês. Então, é uma mudança muito grande, eu ainda não sou o melhor CEO da Vindy, mas eu acho que eu fiz uma evolução muito grande nos últimos dois anos de levar a empresa para um patamar que eu não imaginava que ela chegaria. Por exemplo, em resultado, né? Em resultado, em crescimento, em cultura, em trazer muito talento. Acho que, ah, qual que é o CEO perfeito pra uma startup? Cara, é aquele que consegue levar a empresa pra um outro patamar, em cultura, em resultado, é aquele que consegue elevar as pessoas, também dar uma esticada nas pessoas, né? Então, se eu fizer isso, Léo, e não atrapalhar, já estou feliz, cara. E é interessante isso, é legal ouvir você falando, porque você deu um resumo de diversas atribuições do CEO na jornada do crescimento de um negócio, né? E que não é tão comum acontecer, assim, né? E a gente sabe, uma startup crescendo, você tem que prestar conta com o investidor, com o board, né? E é muito comum você ter troca de liderança e está tudo bem também, né? Faz parte, né? É, exato, exato. Se você for o gargalo pro negócio estar crescendo, né? Se você quer a represa do crescimento, eu prefiro sair, deixar o meu negócio crescer e minhas ações valorizarem junto com o equity da empresa, né? De certa forma, né? Por isso que é bom, por isso que é bom, eu sempre aconselho, assim, o André Stritt falou uma vez pra mim, assim, né? Falou assim, cara, André Stritt, fundador da Stone, falou, você precisa de sócio, cara. Você precisa de sócio porque eles sempre vão ser o termômetro se você está indo no lugar certo ou não. Porque, cara, quando você monta uma sociedade e traz um fundo, traz dois fundos, você monta um board member ali, é o seu que está na reta, com perdão da palavra, né? Então, eles são bons feedbacks pra saber se você está indo no caminho ou não. Cara, e se está ruim o resultado, não está indo no caminho certo, cara, eles têm que ser o primeiro a falar, cara, é melhor a gente trazer um CEO do mercado ou um cara que já passou por essa fase, né? E também tem uma questão de o que você quer pra sua carreira. Cara, eu conheço um monte de founder que não é mais o CEO. Não é mais o CEO. Cara, tem conta azul, resultados digitais, tem um monte de caras que são founder e, cara, não. Cara, o CEO é um negócio agora, ou o CMO, ou o CTO é um negócio que... Tem um exemplo, tem uma empresa de tecnologia que passou de 30 desenvolvedores pra 500 desenvolvedores. O CTO de 30 é um cara completamente do CTO de 600 pessoas, cara. O cara de 30, ele está ali ainda no dia a dia, colocando a mão no código, vendo processos... Cara, o cara de 600 é um cara muito processual, é um executivo, cara. Está olhando métrica todo dia, ele acaba virando um burocrata mesmo, mas é um burocrata que se ele não for assim, cara, o dinheiro vai pro ralo. Exato. CTO, basta querer. Tem muita gente que não quer, Leandro, de fazer puts. O cara não quer. Não quer e o perfil, né? Às vezes o founder, às vezes, é o cara da energia, daquele momento inicial da concepção do negócio, da visão, né? E muita gente não escala junto com a necessidade de entrar no processo de virar um executivo, né? E aí as dores acontecem, mas se a pessoa sabe o suficiente pra ver que... Ok, Steve Wozni, aqui com o Steve Jobs lá no começo da época. O Steve Wozni aqui falou, não, 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 eu não quero ser chefe, eu quero ficar aqui sendo engenheiro, né? Criando os meus produtos, minhas placas e os meus protótipos e tal. E era feliz assim, né? E está tudo bem, né? Mas tem que ter um reconhecimento, né? O founder tem uma característica muito de tirar o negócio do zero, né? Tinha o negócio do zero, não existia o negócio, ele consegue tirar o negócio do zero pra, sei lá, 10 milhões, 15 milhões de faturamento. Só que passa daí, cara, você começa a bater num platô que fala, Putz, eu não sou o cara pra levar essa empresa de 15 pra 100 milhões. É outro tipo de cara. Mas eu posso contribuir, posso ficar aqui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma